Vamos tentar ser breves. Duas questões. O primeiro é importante, essencial, mais importante do que a gente pôs de vocês agora aqui. Volta lá no slide para qualquer um dos qualidades daquele planejamento. Qual que é o mesmo? Esperamos que vocês façam qualidades desse tipo. Tanto dos preveníveis quanto dos mitigáveis. Mas, por isso, vocês vão precisar entender melhor o que é prevenível o mitigável, porque ficou claro que vocês não entendem o direito e está tudo bem. Então, quer dizer, pensar nesse qualidades. Segundo, vocês vão precisar buscar dados científicos. Por exemplo, essa tempestade de areia não apareceu em nenhum outro grupo. Quer dizer, só um grupo lembrou o que aconteceu. Tudo bem? Mas, certamente, deve ter outras coisas a se preocupar que não apareceram aqui. Então, vocês vão precisar buscar informações de dados meteorológicos e outros que aparecem aqui. Outra questão. Elementos. Quatro elementos da natureza, terra, fogo, água e ar e antrópico. São cinco elementos. Então, quando a gente fala de agrotóxico, agrotóxico é um elemento antrópico. Sabe? Soldo e guardado é um elemento antrópico relacionado com o solo. E assim vai. Perda de biodiversidade. Antrópico relacionado com todo, na verdade. E assim vai. PCH, antrópico. Assim como violência, antrópico, roubo, tudo isso que. Não são problemas que talvez vocês não levantaram. Talvez não tenha tanto aqui. Mas poderia aparecer. Roubo, furto, violência. Estamos pensando em climáticos extremos, né? Para a gente ter mais. Não? É, estranho. Eu queria ter uma sugestão. Estou olhando para isso agora. Eu lembrei do alto gráfico daquela audiologia, né? Das novas fronteiras. Talvez aqui eu não entrei até as exercícios legais também de pensar a partir delas, por exemplo. Do nitrogênio, da nitrogênio, das novas substâncias, das novas substâncias. Flástico, enfim. E olhar isso para a nossa escala também, né? De atuação. Pode falar. Vou mostrar para ela. Vou filmar outra nós. Você fala o coisinho também. Então, concordo. Dá para pensar em outras formas, tá? Então, ó. Calendário. Calendário. De que mês pode acontecer. Que tipo de fenômeno vocês vão levantar depois. Tem melhor clareza do que que são fenômenos. Porque, por exemplo. Incendios e queimados. O fenômeno aleatório, tá? Incendios e queimados. Fenômeno. Interessante. Inundações e PCHs. Tá. Agora foi bem melhor do que a apresentação do grupo depois. Parabéns. Ó. Inundações e PCHs. PCHs, quer dizer. Inundações são naturais. Mas sim. Pode ser. Qual é a consequência de PCHs? Inundações. A consequência. Pode ser como um risco. Então, como uma ameaça. Né? Então, quer dizer. Não é necessariamente uma... É uma coisa prevenível. Mitigado também. Mas é uma ameaça. Qual é a ameaça? Não sei qual é a realidade da PCH aqui. Mas é quase um plano de lugares em que tinha uma PCH em cima da cidade. Estourar a barragem. Estourar a barragem. Estourar a barragem. Então, lógico. Estourar a barragem. Então, tem um plano de mitigação para risco de estourar uma barragem? Então, como? Essas coisas precisam ser pensadas. Mas é um plano de mitigação também. Uma santa pressão é um evento extremo que tem um tempo de aviso curto. É. Um movimento da barragem. Mas, por exemplo, a regularização do fluxo que essa barragem impõe ao rio evita que, por exemplo, espécies migratórias surcam para se apropriar. Então, você tem uma redução também de pesca. Ele evita que quando tem uma chuva mais forte, ele lave no fundo, a ramaça ou arraste E quando você perde isso Você tem uma sedimentação No meio do rio Consequentemente o fundo sobe Isso diminui vazão Então são coisas de longo e médio prazo Só que isso por exemplo não vai aparecer no planejamento de vocês Não, vamos lá Eu estou falando de relação ao PCH É consequência, mas vamos lá Vamos focar no planejamento pra vocês O PCH pode aparecer no planejamento de vocês Deve, por exemplo Se tem um PCH na região Que pode apresentar risco pra região Vocês tem que ter um plano pra isso E o plano, muitas vezes, no caso do plano de PCH Então o planejamento Do espaço de vocês aqui não vai ter nada Em relação ao PCH, além de um item Que não aparece em nenhum dos grupos E é uma coisa que não desapareceu É normal, tudo bem, já está vendo técnicas aqui Estão falando, calma Estão tudo que nós colocamos Está ligado a fogo, a água Os elementos essenciais Isso, a organização é essa Plano essencial do PCH E não aparece nenhum dos grupos aqui Plano de FUCA A gente colocou o plano local De enfrentamento das mudanças climáticas Não, não, mas o plano de FUCA Quer dizer o seguinte Vocês vão precisar definir no mapinha de vocês Para onde Porque as pessoas vão correr Tipo, galera A gente acabou de receber Aliás, questão importante Todo mundo aqui já está cadastrado Na Defesa Civil Para receber a vida do seu lado Todo mundo Então, eles vão receber um vídeo Na Defesa Civil Dizendo A barragem rompeu Esse é o que a gente vai receber E daí tipo Barragem rompeu Não dá tempo Barragem rompeu Já tem um treino Você foge para o ponto Com essa velocidade Inmediato O plano de FUCA é esse Em conversação Plano de FUCA para incêndio Para onde você foge? Tem que ter um plano de FUCA para incêndio No caso de vocês Qual é o plano de FUCA para incêndio, gente? Para o plano de FUCA para incêndio, gente? Para o plano de FUCA Em notação Em notação Plano de FUCA Ponto mais alto Não importa o nome de cara Em cima do prédio Ponto mais alto Plano de FUCA para incêndio Ponto mais baixo O fogo tem que subir Então, tipo assim Vai para baixo Vai para o de São Mil Plano de FUCA Você tem que considerar o plano de FUCA Vai ficar com o de São Mil Tá? Teve Rapidinho Desculpa e internação Inundação Então, a gente fica para onde? Desculpa e internação Quanto tempo vocês querem falar? Um, dois Está acabando É importante A gente não pode passar isso aí Não, mas pode É só para saber Porque agora São 15 para onde? Está passando o que? Obrigado São 15 para onde? São 15 para onde? Não passar o que? 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 Então, quem sabe a gente Falar o que? Não passar o que? A tarde Pessoal Quando voltar à tarde Não aparece aqueles princípios Antes de vocês reunirem os grupos A gente ia um link aqui Que eu vou passar alguns pontos importantes Para o projeto de vocês E uma coisa ou outra Que passou Dos conteúdos Que não devem trabalhar Tá? Mas vai ser rapidinho A ideia Acho assim Será 30 minutos A gente passa uma coisa E vocês Sejam A tarde Teve algum grupo Que falou Não exatamente De fuga Mas de uma mobilização Para poder deixar o local Como foi Só que a gente está chegando aqui Teve algum valor Então Tem clareza Tem clareza Nesses objetivos? Por exemplo Quando vocês falam Ah, fazer mobilização Não sou que é uma coisa Muito obstrata Então Se você diz O que é isso? Por exemplo Uma coisa Ah, vamos fazer uma mobilização Com o local É uma coisa muito obstrata É muito diferente De De uma rede de vizinhos Uma brigada voluntária Isso não é uma coisa objetiva Uma brigada voluntária Isso existe Não é uma brigada É uma mobilização Como esse é um objetivo Sabe? Uma rede de vizinhos É uma rede de comunicação É uma rede de vizinhos Mobilizar não sei o que Educar não sei o que Não é um objetivo Para esse tipo de planejamento Porque isso é uma coisa Muito obstrata A gente precisa de planejamento Objetivo Quando visitar A inteligência Tem um ponto de observação Que está falando Vamos para aqui Anotar A gente falou também Que a criação De uma rede de alarme Quem foi o que foi? Isso é legal Foi o Ricardo É a rede de vizinhos É a rede de vizinhos Então E daí uma coisa No nosso conteúdo No YouTube Tem uma playlist Sobre planejamento Para eventos extremos Tem um vídeo Do evento extremo Que aconteceu em Santa Catarina E a gente fez um comentário Sobre aquilo Porque Tinha um vídeo Tinha um casal De estudantes De especializar sempre Uma cultura Que eram nossos alunos E que eles passaram Por uma cabeça Dada Cabeça da aula E que tipo Prática Dizem 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 Sabe Veio com a cabeça Do alto Da bacia geográfica Detonando Por onde Ela passava E eles Estavam nesse local E a gente Foi até eles Nessa pandemia E a gente fez um documentário Com eles Sobre isso Como que eles lidaram Com aquilo E obviamente O planejamento Deve ter sido feito Não foi feito Então uma coisa importante E ajudou muito eles Quando eles falam de comunicação A rede de comunicação O WhatsApp Não é rede de comunicação Entendeu? Acabou a luz eles Acabou a luz Rede de comunicação É opção rádio É rádio Tem que ter rádio a bateria Não tem que ter pensado nisso Ah não precisa de todos os vizinhos Não necessariamente Mas com vizinhos Do novo chave Eles vão ter Essa rádio Saber de lá Sabe? Então eu vou até o vizinho Que tem rádio Pra poder a gente Se abrir lá Essas coisas Você tem que saber Os pontos de contingência Que a gente tem que pensar Isso E a questão do treinamento Em quase vários Nos colocaram É essencial Eu visitei Em Rondônia Ele tem PCHs Tem três PCHs Acima da cidade E o que que eu chamo? Primeiro Todas as escolas Fazem treinamento de fuga Com estudantes E uma vez A cada dois anos A empresa responsável Pelo PCHs Reúne a comunidade E faz treinamento Nas unidades Faz treinamento de fuga E se você vai levando Pela cidade Tem que ter Ponto de fuga Certinha Sabe? Tem placa Se comporta de trânsito Tem placa de ponto de fuga Pra caso de Cumprimento Da PCHs Também tem pontos De pontos no caminho Há pontos de pontos Normalmente Colocais altos Que ele sabe Já colocar altos Do tamanho Da PCH Que tipo Aqui não vai dar Ponto de ponto Sabe? Então legal isso Claro que isso não é Planejamento 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 Para os espaços De vocês É basicamente Relacionado PCH Para eles Aparam de fuga Incêndio Aí sim Acero É Ter reservatório de água E aí sim É planejamento local Mas pontos juntos Tem que ter Ponto de fuga Tá? Entregamento Também Ponto de fuga Mas talvez Um curso dentro da universidade Porque não Para o institucional Para os agricultores Seria uma organização Para a vizinhança Sei lá Tem que pensar isso também Mais uma questão? Tem uma questão A cidade Rio para cá Rio para cá Os rios subiram De forma Nunca vista Pelos Senhores e senhoras Antigos A cama Carmo não Não tem carro Não tem Land Rover Não tem nada Tem dois meses E a água Que é a captação Do rio Parou Porque os pitanos Estouraram Ficam sem água Sem comunicação Sem celular Não pede E a B4 Não Mundo novo Mundo novo Baixão A única coisa Que nos fez Seguir Para a cidade Para conseguir Estruturar Foi mula Para Graças a um companheiro Que tinha umas pré-mula Com essas mulas A gente conseguia voltar Aí pegou a trilha A trilha A trilha interna Que eu conhecia Acho que a gente não conhecia É uma trilha antiga Conseguiu chegar A 23 quilômetros Na cidade Para trazer água E comunicar A situação O que aconteceu Algo lá embaixo Ninguém está sabendo Ninguém está sabendo Até hoje Brejão está sem a ponte E é Eu acho legal Eu acho legal Você fazer isso Mas eu vou trazer Na mesma época Na mesma situação Na mesma região No quilômetro do Gineiro Eles ficaram 40 dias isolados E se alimentaram Muito bem Eles não tinham necessidade De nenhuma De ir ao mercado Então Então Isso aí dialoga Com o que Um dos pontos Que eu coloquei aqui Que é o que? Reserva de alimento Com grudu Fundamental E olha o interessante Aqui pelo menos Eu vi umas duas Ou três Eventos Que estavam Totalmente fora Daquela curva normal Por exemplo Essa inovação Que os antigos Não conheciam E por exemplo Que o peixado de areia Que é uma coisa normal No Brasil Seria um deserto Ou seja É o mesmo princípio O princípio De uma desertificação Do território É o mesmo O processo De desertificação Então Olha como é que Realmente Essa questão De um sistema Ela é importante Para o nosso planejamento Porque hoje Você registre Daquilo que ainda não aconteceu É Isso é fundamental A gente pensar nisso Sim Se já aconteceu Pode acontecer Exatamente E se já aconteceu Pode acontecer De novo Não Mas novo É que tipo Tempestade de areia Eu lembro Até ter visto Alguma coisa na mídia Se contaram a história Eu falei É A gente está aqui E a gente são outros Tempestade de areia É tanto fora da personalidade Que tipo Eu não consegui Nem pensar Eu não sei Tipo Igual a gente A gente vai buscar Beleza? Essa parece para vocês E o primeiro território Que viu Deserto Do Brasil Lá É Foi o único Deserto Valeu Obrigado Até tarde Obrigado.